Tô subindo, você sobe? Sobe, sobe, sobe Nossa senhora, não sei isso não Não sei isso não Não sei isso não Eu quero ver se esse tipo é que faz de mundo Eu quero ver se esse tipo é que faz de mundo É, esse aí eu quero ver Ah, morreu? Morreu, né? Isso aqui morreu Isso aqui morreu, hein? Vai empurrando? Não, peraí que eu vou montar agora Ah Não, eu vou tentar Será que eu vou perder o tom? Ah Não, eu vou perder o tom? Ah Vamos lá. 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 Vamos lá.